Tá virando comum esse divã, não tá? Tá. Já passam umas duas ou três pessoas, a gente muda a cor do divã toda vez pra poder a pessoa se sentir original, né? E hoje aqui com esse divã amarelo, com esse quadro dourado, eu apresento pra vocês aqui o Daniel. Daniel Trevisan. É, o Daniel. O Daniel fez uma coisa muito especial, né amor? Ele fez uma coisa muito legal pela gente, mas assim, esse quadro aqui tem muita história e eu queria, Daniel, que você explicasse aí mais ou menos por que você fez isso, de onde você já acompanhava esse estilo de vida. Mas primeiro, gente, vou mostrar aqui o que é o quadro. É uma homenagem pro Jesse e pro Shura Stay. E aí ele vai falar um pouquinho do quadro pra vocês. Isso aqui é um registro de uma estrela na constelação de Orion. Que eu nem sabia que existia, você era possível registrar uma estrela com o seu nome. Exatamente. Pode registrar com o nome da pessoa, com o nome do filho que nasceu, da mãe, do pai. Eu coloquei uma homenagem a eles, ao Jesse e o Shura Stay. Porque eu pensei, o que eu posso fazer por eles? Não posso mais fazer um Pix pra patrocinar a viagem, por exemplo. Não posso ajudar na mecânica do carro. Porque agora eles não estão mais aqui. Então eu pensei, eu vou homenagear alguma coisa, que as pessoas possam deixar uma mensagem na página. Pra eles, de coração. Não importa se alguém vai ler ou não, mas que seja pra eles, de coração. E num lugar bonito, que é o céu. E num lugar bonito. Por exemplo, se você usar as coordenadas aqui, que são essas coordenadas. Ou aqui tá escrito. Você colocar no telescópio, o telescópio vai apontar diretamente pra estrela, que tem o nome deles. E você pode ver essa estrela, às vezes, a olho nu no céu. Porque essa constelação, ela dá pra ver no Brasil. A constelação de óleo. Por isso que eu escolhi ela. Porque nesse site, você escolhe a constelação que você quer colocar. Você quer colocar na Ursa Maior. Qualquer constelação que você quiser colocar, você coloca. Eu escolhi a Dior, porque a Dior é a que vê aqui no Brasil. Pra quem quiser ver, no dia certo, na hora certa, dá pra ver apontando o telescópio. Tem um canal que chama Escalaptites. Que ele fez uma... Viu essa estrela no aplicativo. No aplicativo de estrela. E ele fez uma homenagem. Chamou homenagem... Visitando a estrela Jesse Shudastey. E aí eu fiz pra eles, pra homenagear. E a página tá lá. Lá tem um monte de comentário. Um monte de mensagem de carinho. Lá. Fiz esse Dodongo. Porque eu não coloquei o nome da estrela Dodongo, né. Então eu fiz a placa. Fiz o Dodongo. Cortei um brinco. Fiz o Timão. O Timão tem uma estrela. Pra representar a estrela. Isso é um abridor de cerveja também. Um abridor de garrafa. Era um chaveiro em forma de fusca. Um Shudastey aqui. A bandeira do Brasil. E o final da jornada que seria... No Canadá. Que ele não conseguiu finalizar. Aí eu peço pro pessoal ir lá. Vai na página. Que sempre... No meu Instagram sempre tem o link da página. Eu ponho todas as manhãs o link. Pra alguém deixar uma mensagem. Uma homenagem lá. No... Dá pra mandar foto lá também. Se as fotos estiverem bacanas. Eu vou... Eu posso colocar lá alguma foto. Se você tiver foto com eles. A gente coloca... A tia tá com a senha lá. Ela atualiza também a página. Esse quadro você fez pra presentear. A tia do Jesse. É. Eu vou dar pra tia do Jesse. Ela vai vir buscar. Ainda não sei quando. Não tá muito certo. Mas pode ser que seja essa semana. Ela vai vir buscar esse quadro. Ela pediu com a moldura dourada. Pra lembrar o Churastei. Que ele é um golden. Então eu fiz a moldura golden. E ela falou que tem um lugar especial. Pra colocar esse quadro lá. Ela falou que já tem um lugar especial. Provavelmente próximo das cinzas. Que vai chegar do Churastei. E a do Jesse. Provavelmente vai ser isso. Eu espero que ela faça um lugar. Que possa visitar. Esse quadro. Que o pessoal possa ir lá ver. Olha lá. Estrela. O registro. Pra pessoa ver esse documento. Que eles vieram de lá. Timbrada. E esses papéis vieram da onde? Veio da Holanda. Já veio direto da Holanda. É oficial. É oficial. É uma coisa oficial. Ela tá timbrada. Tudo. Se ele colocar esse número na internet. Aqui vai falar. Essa estrela chama-se Jesse Churastei. Ou o código da estrela. O código do registro. Que é um registro. Como se fosse um. Uma. Uma certidão de nascimento. Que nasceu lá no céu. É. Nasceu lá no céu. Nós perdemos ele aqui. Mas temos agora onde olhar. E nossa. Isso é muito legal. Né Bi. Muito legal. Eu penso que você falou aí. Várias coisas legais. Mas assim. A palavra. Especial. Né. Algo especial. É. Você tá entendendo. Tanto que a gente é. Foi abençoado. Especial. De estar aqui em São Paulo. Na data certa. A gente seguiu o Jesse. Mas assim. Ele não era a nossa referência. Referência. Ele era uma das. Sim. Tive várias. É porque ele viajava sozinho. Quando. É que eu ia. Conhecer você. Exatamente. Que fez um negócio desse tão massa. Às vezes esse negócio. Esse quadro. Ia parar lá na casa da tia. Ninguém nunca mais ia ver. Vamos supor. Tomara que não seja isso. Mas. É. O destino nos colocou. É. Aqui. Né. E aí. Eu acho que. O Daniel é o cara das homenagens. É. O Daniel é o cara especial aí. Porque. O Daniel. Deu. Eu vou mostrar pra vocês ali. Alguma coisa que ele deu pra nós. Vou falar lá. Né. Vamos falar depois. Deu um negócio muito legal pra gente. Que a gente queria muito. Há muito tempo. Agradece assim. A gente não foi verde. Nós não jogamos verde. A gente tava comentando. Sobre Kombi né. Ele também tem interesse em fazer. O Moto Home. A gente comentando. E aí. A gente falou de uma coisa. Que a gente queria colocar lá. E daqui a pouco. Ele chegou com o negócio. Eita. Cara. Então é isso aí ó. Parabéns pela. Pela atitude. Pela atitude cara. Muito legal. Eu tenho certeza que lá onde ele estiver. Né. Ele vai tá muito feliz com isso aí. A família dele tá. A gente que. Que também é fã né. Agradece aí pelo que você fez. E a gente espera que a família. Faça algo que. Que a galera possa ir lá. Possa ver sua homenagem. Possa deixar sua homenagem pro Jesse. De uma forma carinhosa. Galerinha. Ó. A gente vai colocar o link. Tá. Do site. Onde você pode deixar a mensagem. Vai colocar também. É. O Instagram lá. Do Daniel. Se quiser tirar alguma dúvida. Diretamente com ele. Tá. Ele. Ele. Conhece bastante. De Jesse Shura's Day. É. Vai começar outra. E o outro. Outra. Outra. Outro vibe. Outra. Outra coisa né. Muito legal. Quando concluir a gente faz uma estrela. E faz um quadro bem bonito assim também. E. Combinado. Vai por aí né. É. Que aí vai ser uma estrela em homenagem a conclusão. Não em memória. Que nessa é em memória. Nós vamos fazer de parabéns. Concluiu. É. Que tem. Que tem várias homenagens. Você pode fazer de parabéns. Nascimento. Legal. É. Casamento. Buda. E é muito legal essa ideia que a galera deu. De registrar né. O nome numa estrela assim. É. Tem uma galera que. Com certeza não sabe disso. Essa. Essa ideia que foi sua na verdade. Essa foi minha. Eu. Eu fiquei espantado que ele tinha mais de um milhão de seguidores. E ninguém. Ninguém sabia. O pessoal andam me perguntando como é que faz. Como é que faz. E é muito simples. Você faz na internet. Os papéis já vem no seu e-mail na hora. É. Só que não timbrado né. Vem o papel no e-mail. Você pode imprimir. Mas. E. E não é muito caro. Que custa 250 reais. Pra fazer. O registro da estrela. E. E vinha o papel. Mas se você quiser só o registro da estrela. E imprimir o papel. É 160 reais. É bem baratinho. Muito legal Daniel. E é legal que você pode eternizar. Isso vai ser eterno. Que nem por exemplo. Se você quiser você coloca aqui a data que você começou a estrela. O passeio. Ou a data que você finalizou o passeio. Por exemplo. Vamos dizer que você chegou lá na Alasca. Agora pode fazer a estrela. Cheguei aqui na Alasca. Aí você coloca. Dia 29 de setembro de 2027. Sei lá. 24, 25. Aí você coloca. Aí aqui ó. Esse daqui é o parabéns por ter completado a missão. Muito bonito né. Aqui é a constelação né. É. Aqui. Aqui é o mapa. Que você. Quem sabe mexer. Consegue. Achar a estrela. Mas no site deles. Tem. Tem a visualização da estrela. Eles mostram. Como é que faz. Tem um pouquinho né. É bem legal. É uma pena né. O Jesse era tão legal. Ele era. Era o destino dele né. Vamos entender que era o destino dele. E agora ele tá num lugar bom aí. E fazendo suas aventuras pelo céu. Exatamente. Pelas estrelas. É. Pelas estrelas. O maior legado aí que eu acho que o Jesse deixa é coragem né. Ele nunca foi um cara fresco assim. Cai pra dentro. E isso aí é o que muitas vezes nos inspirou. Às vezes a gente tava meio mole na época da construção. E a gente viu o cara casca grossa da porra. Fazendo esse trabalho aí. E aí a gente animava. E perrengue. E continuando. Ele. Eu falo que o Jesse. Ele. Ele contribuiu com a minha. Com a minha jornada. Justamente nos momentos que eu tava mais pra baixo. Né. Assim. Por exemplo. De tipo assim. Ah. Pô. Vai ser difícil demais. É. Ou então assim. Nossa. O que que eu vou fazer com esse chuveiro. E aí o cara dava um jeito. O cara se virava. O cara tomava banho em qualquer lugar. O cara era. Era um louco consciente né. Sim. Exatamente. Então assim. Valeu Jesse. Vamos junto. Valeu mesmo. Bom. Como eu disse pra vocês. Eu ia mostrar aqui o presente que o Daniel deu pra gente. Chega pra cá Daniel. Segura aí. Que era uma coisa que a gente queria. Desde quando. A gente pegou o carro. É uma coisa que eu já queria fazer. Mas a gente nunca achou. Era melhorar a ventilação dessa janela aqui né. E ele não só encontrou a janela que abre aqui né. Olha. Como já com a tela. Não. Olha que bonito velho. Nossa. O cabamento muito bonito. Muito bonito. Sério mesmo. De coração. Muito melhor que a nossa ainda. Olha. Vai ficar certinho gente. Ela vai caber certinho do lado certo. O cara só tinha essa lá. Com a tela. Pronta. Só desse lado. Não tinha do outro lado. E tava lá. E ela abre bastante. Ela vem até. Ah. Abre muito. Abre todo esse vão aqui. Pra até aqui mais ou menos. E o bom que ela é aqui. É toda pretinha. Que quando ela estiver aberta. Ainda vai parecer que tá fechado. Exatamente. Nossa. Muito bonita né. Muito obrigada. A gente tava muito feliz. Ó. Obrigado mais uma vez. Show de bola. Ele apareceu aqui. Fui contando pra ele aleatório. Assim da. Que a gente queria mexer. E ele no outro dia apareceu. Essa janela aqui. No mesmo dia. Eu. 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 Eu falei assim. O que que eu posso fazer por eles. Ele falou da janela. Eu achei a janela. Tava indo na direção. Fazer uma entrega. Achei a janela. Negociei com o cara. O cara ruim de negócio. Mas eu comprei. Aí eu cheguei no mesmo dia. E falei pro Neyney. Tá aqui a janela. Ele falou. Mas como você achou? Eu falei. Eu olhei na internet. Achei. Fui lá buscar. Ele falou. Sério meu. O que você achou? Eu falei. É de presente pra eles. Eu vou fazer alguma coisa por eles. Muito obrigada. Muito obrigada. Pra eles aproveitar a viagem melhor. Porque é difícil. Porque o calor. Sim. Sim. Ali atrás é difícil a ventilação. E agora. Agora tá de boa. É. Vamos falar o de sempre. Mas hoje mais feliz ainda do que os outros dias. Porque a gente conhece muita gente legal. Esse rapaz aqui é um deles. Né. Então assim. Para mais vídeos como esse. Para mais pessoas aparecendo na nossa vida. Curte. Comenta. Compartilha. Fala aí o que vocês acharam do quadro. Fala aí o que vocês acharam da nossa janela. Graças a Deus foi um quadro. Não foi uma homenagem em memória. É mas vocês já viram né. Ele falou que vai fazer o pra nós. Quando a gente chegar lá no Alasca. Exatamente. É só mandar mensagem. Quando eu chegar lá. Que tiver concluído. Eu já vou estar pedindo feito. Lá na internet. Já vai estar vindo. Aí eu acho que você tem que comprar passagem. E encontrar a gente lá para entregar. É. Não vai para o Egito mais. É. Só para o Egito. Agora vai lá encontrar a gente lá no Alasca. Exatamente. Valeu galera. Música Música Música